Fala aí, galerinha do nono ano do ensino fundamental, estou de volta com vocês aqui para a nossa disciplina de língua inglesa, tá certo? Sei que nós retornamos aí para as nossas aulas presenciais, mas essa aula aqui ela está gravada para você, para auxiliá-lo naquelas dúvidas que você talvez tenha tido dentro da nossa sala de aula, e aí você não teve aquela oportunidade de fazer aquela pergunta, porque o nosso tempo é um pouco mais fechado ali, tranquilo pessoal? Então essa aula está disponível. Lembrando vocês aí que essa é a nossa semana 2, o volume 4, tá? Ou PET 4, deste quarto trimestre, já começando a fechar aí o ano, e você? Como é que estão as suas notas aí? Tá tranquilo? Então vamos aqui para a nossa segunda semana, tá? Desse nosso volume. E aqui pessoal, vamos continuar com a nossa unidade temática, que ainda continua sendo os textos orais, os gêneros textuais, tá? Dentro da nossa língua estrangeira, tranquilo? Bora aqui? E aqui galera, o que nós vamos ver? Nós vamos usar na parte de conteúdo, que são os websites, redes sociais e o título, né? Vidas Negras Importam, que é o movimento de Vidas Negras Importam. Não sei se vocês se lembram, se vocês já tiveram aí acesso às reportagens, reportagens, o que que significa esse movimento, né? Que nesse caso aqui na língua inglesa é Black Lives Matter Movement. Ok guys? Bom, continuando aqui, vai entrar aqui o nosso tema ainda é sobre o Black Lives Matter, tá? E os movimentos digitais, e vem aqui aquela lembrança tradicional do nosso PET, né? Cara, estudante, nessa semana você vai analisar os posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse social coletivo. Tranquilo, pessoal? E aí, nós temos dentro desse contexto aqui, um... deixa eu só diminuir aqui, para que a gente possa... opa, diminui demais, né? Tá? Vamos subir aqui, ó. Aí, nós temos aqui um encarte, né? Um cartaz desse movimento, tá certo? E aqui nesse movimento, o que que nós estamos vendo aqui pelo título do movimento, tá? Nós temos um título aqui, o principal deles é... parece que tá trazendo aí alguma coisa com relação a isso. Diz assim, ó, o movimento Vidas Negras Importam. Vai às escolas para ensinar os alunos sobre justiça social. Tranquilo? Esse é o título lá que tá em primeira mão aqui pra vocês. Aí, parece que tem um trecho de uma canção, tá? Esse movimento teve início lá nos Estados Unidos. E nesse movimento, aqui, diz o seguinte, todas as cores da pele são importantes. É por isso que devemos ser tratados de forma... de formas iguais, tá? Aí, aqui embaixo, ele vai falar sobre, né? Esse trecho é de uma canção de Vidas Negras que ensinam alunos do ensino fundamental lá sobre a injustiça social. Tranquilo, pessoal? Então, se você for observar aqui nesse encarte, você vai verificar que existem realmente, parece que, adolescentes com os cartazes, né? Falando sobre a parte de não ter justiça, de não haver paz, aquela coisa toda lá que vocês já sabem. Galera, outra coisa muito importante que vocês têm que saber é o seguinte. Esses movimentos, principalmente movimentos sociais envolvendo cor de pele, né? Ele começou lá na época ainda, do... quem gosta da história e quiser apreciar a história, do Martin Luther King. Ele começou esse movimento, ó, muito tempo aí, nos tempos bem fortes, das brigas entre as cores da pele, né? Nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Então, tá aí a imagem do Martin Luther King. E temos também, no Brasil, um engenheiro, né? Que chama Rebouças. Então, esse engenheiro Rebouças também teve uma colaboração muito positiva aqui no Brasil. Então, eu acredito que vocês possam fazer as pesquisas de vocês e aí elaborar melhor um conceito, os pensamentos. Então, vocês têm a liberdade aí de fazerem as suas interpretações com relação a esses movimentos. Tranquilo? Que no Brasil Rebouças e lá nos Estados Unidos tivemos também o movimento aí do Martin Luther King. Tranquilo, pessoal? Isso já vem tendo, esse andamento aí já vem desde esses períodos, tá certo? Então, continuando aqui, vamos logo para os nossos exercícios. É o exercício que se pede, tá, pessoal? O que você sabe sobre esse movimento, né? Vidas Negras Importam ou Black Lives Matter, tá certo? O que você sabe? Qual que é o conhecimento? Ah, professor, eu tenho pouco conhecimento. Ah, professor, eu tenho muito conhecimento. Então, vai naquela dica que eu falei para vocês aqui em cima sobre esse movimento. Que, ó, lembrando que começou há muito tempo antes de existir o Black Lives Matter. Tá certo, pessoal? Bora aqui continuar? Letra B. Galera, então, dentro da letra B aqui, ele está perguntando sobre, de acordo com a imagem, né? Como que esse movimento, ele conectou com relação aí à justiça social e por quê? Como é que foi essa conexão dele? Foi através de quê? Será que foi junto lá com as escolas? E por quê? Tá certo? Então, aqui tem a letra B, também falando sobre esse movimento muito importante, tá bom? Tá com dúvida? Pause o vídeo e veja novamente essa pergunta, tá? E responda conscientemente. Continuando aqui com o número 2. Pessoal, o número 2, nesse caso aqui, ele já vai entrar praticamente com um movimento que foi muito forte dentro das redes sociais. E dentro dessas redes sociais, tá? Ele já fala para que você tenha que ler e responder as questões. Aqui nós temos a primeira que surgiu lá no Instagram, tá bom? Então, esse movimento, ele já utilizou aqui de forma que grandes celebridades e influencers colocaram alguns encartes, algumas imagens, principalmente essa aqui, toda preta, né? Em solidariedade ao Black Lives Matter, tá certo? Então, é isso. Então, movimentos negros importam, também teve aí a adesão das celebridades, tá certo, pessoal? E aqui dentro dessas celebridades, a gente vai ver algumas perguntas. A principal delas, né? Quem não tem? Quem não tem? Ó, você utiliza o Instagram? Claro que aqui tá visando, todos nós, praticamente, utilizamos essas redes sociais. Então, pergunta, você utiliza essa rede social, o Instagram? Então, é pessoal. Tem gente que, às vezes, não. Tem gente que aprecia, né? Continuando aqui com a letra B, Aqui, basicamente, ele vem perguntar sobre se você conhece alguns influencers digitais, algumas celebridades que participaram desse movimento do Black Lives Matter, tá? Desses movimentos negros importam. Se você conhece algumas celebridades, caso você conheça, aí você vai colocar aqui embaixo, tá? Você vai escrever aqui e vai... Aqui no Brasil teve participação, ó, não sei, na América do Sul, no mundo todo? O que você acha? Aí você vai colocar aqui sobre esse movimento. Tranquilo, pessoal? Tá vendo que o exercício está muito baseado na sua interpretação. Então, é a sua interpretação, tá? É a sua interpretação, o que você tem de conhecimento prévio com relação a esses movimentos sociais, tá bom? E aqui, claro, óbvio, aqui você tem uma imagem, tá? Parece que, acho que é do Instagram. E dentro desse movimento que está aqui, ele pede para que você possa criar, tá? Um post baseado no movimento do Black Lives Matter, tá? Vidas Negras Importam. Que você possa colocar uma hashtag, tá certo? E que você possa fazer desenhos, que você possa colocar alguns desenhos, algumas fotos. Aqui ele tem uma indicação, né? Ensinando a você como é que você vai estar trabalhando com o Instagram. Basicamente é isso. E nesse momento ele tem os nomes em inglês, né? Profile Pictures, tá? O nickname, que é o seu apelido. Aqui você pode postar alguma coisa, tá? E repost, tá certo? E vem dizendo outras oportunidades. Tá vendo que já tem aqui na língua portuguesa a descrição da imagem e as hashtags. O que são as hashtags? Tá certo, pessoal? Então, basicamente, é isso. As nossas atividades. Puramente interpretativa. Para os nossos alunos, tá? Eu disponibilizarei exercícios. Para que vocês, claro, obtêm aí as suas notas. Para tentar fechar aí o seu quarto trimestre. Pensa bem, quarto trimestre. Lembrando que as minhas atividades estarão aqui. Ou, desculpa, estarão lá no nosso Google Classroom. Tá? E vocês vão responder. E automaticamente já receberão as suas notas. E atividade dentro da sala de aula também eu vou juntar essas notas aí. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, vai um abraço aqui do professor Euripides e go ahead. Bye, bye.